Minha joga tá vazia A gente vamos ver só o meio A voz vai se eslojar Os meus bichos estranhos O tal de gente vem A ideia que tava no churro A gente não vira aí vem Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.